No mundo tão tecnologicamente avançado, cada dia é uma mudança brusca em termos de tecnologia, a gente vê que, de certa forma, se não bem usada, ela pode afastar, em alguns momentos, os próprios colaboradores da empresa. Porque normalmente se usa muito mais o contato de teclado do que o próprio contato visual, corpo a corpo, olho no olho. O que, antigamente, era muito explorado isso. Com certeza. A senhora acha que o que pode ser usado na empresa, as dinâmicas, elas vêm hoje para facilitar, é um método bem usado, pode ser usado, que outros pontos a gente pode levantar em um grupo, dentro de uma empresa, assim, para motivar bem mais a equipe, além dessas dinâmicas? Nada substitui o toque. Estou falando com a fisioterapeuta, em primeiro lugar. Nada. Hoje, todas as nossas memórias cerebrais, todos os nossos arquivos são dados através dos cinco sentidos. Basta te dar um exemplo que foi feito em Harvard, na universidade, que pegaram 40 crianças. 20 delas, por dois meses, foi medido o QI dessas crianças e colocado dentro de um hotel fazenda. 20 delas, nas férias, por dois meses, foi colocado dentro de um flat, de um hotel, com todo o arquétipo que tu imaginais de tecnologia. Então, ali dentro, ficaram confinadas por dois meses, com suporte psicológico e tudo mais. Ao final de dois meses, aquelas que ficavam no hotel, no flat, que viam tudo via internet, foram para Milão, foram para todos os continentes, conheceram as culturas. Aquelas que ficaram no hotel fazendo, tiveram essa oportunidade? Não. Andaram a cavalo, subiram em árvore, jogaram futebol, entraram na lama, foram pescar. Essas atividades. Adivinha agora, qual das duas equipes aumentou em 32% os coeficientes de QI nos testes? Da fazenda. Nada substitui as sensações do ser humano. Nada substitui tu encostar na mão de alguém e dizer eu te amo mesmo que tu nunca viu na frente. Nada. Tu já transmite algo. A tecnologia, acabei de dizer para vocês, eu posso ter dois mil seguidores. Comprovadamente, em cem mil pessoas, apenas seis eu tenho contato verdadeiro. Isso quando tem seis. Se vocês puxarem lá os Orkut, Facebook, quem realmente eu tenho contato verdadeiro? Você vai, às vezes, parar no quarto. A tecnologia veio realmente para modificar. Nós temos que explorar isso. É o boom e é com certeza a mídia digital veio para ficar e cada vez vai ser mais. Só que, em matéria, é bem o que o vídeo final mostrou. Até que ponto tecnologia e comportamento humano andam juntos? Eu tenho que me descuidar. As pessoas não percebem. O que que Thomas Edison, o que que Mozart, Beethoven levaram daqui? Quando morreram? Fama. O que que adiantou? Dinheiro? Para ser até palmos embaixo da terra. Adianta? Eles deixaram um legado. Só isso. Talento. Porque nós não somos nada. Nós aqui, enquanto estamos sentados, somos apenas um corpinho ocupando espaço. Porque amanhã, minha amiga, se eu morrer, outra pessoa vai ocupar meu espaço. Outra palestrante vai estar falando aqui. Meu marido é jovem? Eu acho que ele não vai casar? Outra pessoa vai usar minhas roupas, minhas gavetas, que eu tanto hoje não deixo ninguém botar a mão. O ser humano é assim. Então a gente não percebe a beleza da vida. Que a tecnologia, muitas vezes, acaba fazendo isso. Corre e corre do dia a dia. A gente levanta de manhã, escova os dedos, toma café, zarpa para a empresa, cumpre o que tem que fazer, ao meio-dia, retorna, leva as crianças na escola, volta de tarde, volta de noite para casa, assiste uma televisão, dorme. O dia de manhã repete exatamente as mesmas coisas. Enquanto vocês estão aqui, alguém imagina como é que está o rosto de vocês? A sobrancelha? O olho? Conseguem se ver? Vocês estão vivendo o quê? Tchô? Vocês sabem como está a minha sobrancelha? Os meus olhos, os meus cabelos. A gente passa o tempo inteiro vivendo a vida doce? Outros, não estou falando no sentido pejorativo, visualizando os outros. E vendendo uma imagem para os outros também. Então, essa falta de contato. Eu tive um paciente, seis meses internado no Hospital Conceição, quando eu trabalhava. Ninguém achava a causa da patologia da criatura. Porque durante os seis meses ele fazia infecção. Era caso de estudo clínico. E o cara fazia o tempo inteiro isso. Era até paciente do Zambon, não era meu. Estou usando o paciente dele. E aí o que aconteceu? Descobriram em determinada noite que esse paciente urinava em uma seringa e se injetava para alterar os exames. Aí foram descobrir o porquê que essa criatura fazia isso. Porque ele não tinha ninguém. Ele não tinha família. E no hospital, as enfermeiras tinham que pegar ele, tinham que tocar, tinham que aplicar a medicação. O ser humano é tão doido e carente disso que se ofusca muitas vezes nas suas barreiras emocionais e psicológicas. Nós vestimos um personagem o tempo todo. E não percebemos que a qualidade de vida é agora. Ser feliz é esse momento. Daqui a pouco isso aqui não existiu mais. Virou o quê? Passado. E o passado não volta mais. Então, quando vocês saírem para a casa de vocês hoje, lembrem disso. Viva o momento presente. Abracem as pessoas que pertencem à vida de vocês, que estão aqui ainda. Abracem, beijem, façam a diferença em casa e no trabalho. Porque a gente só colhe coisas boas depois disso. Lembram? Todo mundo levantou a mão quando queria receber o quê? Bombons e vinhos. E quando que a gente dá? Cultivem mais os relacionamentos de vocês. Para mim, o ponto-chave da vida, eu só digo numa palavra. Para mim, tudo na vida se chama relacionamento. Estou aqui hoje onde estou, por relacionamento. Consegui na minha vida o que eu consegui por relacionamento. É dar-se mais, se permitir mais. Nós temos algo maravilhoso, que é o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Usem ela a seu favor. Vocês te respondem. Mais alguém? Eu. Tânia, tu falou nos cinco sentidos, né? Que é a minha base de trabalho. Então, tu pode saber me dizer a questão, qual que é o mais aguçado para a gente? 40% de todas as suas informações cerebrais vem pelo olho. Basta eu ter... Pelo visual. Pelo visual. Se nós temos em casa crianças pequenininhas que enxergam o pai bater na mãe, brigar. É o visual. Nós temos a linguagem corporal que é fácil. Só que quando nós temos 40% aqui, 15 de sensações aqui, 15 boca, 15 ouvido e 15 tato. Quando eu vendei dois colegas antes, o que a gente fez com eles? A gente tirou o que? A visão. Tiramos os 40%. E agora? Como é que o cérebro sobrevive? Automaticamente, nós temos o tempo inteiro nosso organismo trabalhando para isso, ele redistribui os 40%. Tu passa a ter 25%, 30%, 20%. Ou seja, por que uma pessoa cega atravessa a rua, às vezes, melhor que uma pessoa que tem os olhos normais, uma visão normal? Porque tu desenvolve os outros. Acaba ocorrendo uma redistribuição no teu senso. Então, todos os sentidos são exercebados. E é doideira. Querem fazer um teste? Feche os olhos de todo mundo. Todo mundo com o olho fechado. Isso. Não pense numa brasília amarela. Abram. O que vocês pensaram? Então, vamos fazer o teste. Vou fazer o teste de novo. Fechem os olhos. Não pensem num elefante cor-de-rosa. Pode abrir. O que vem no primeiro momento? O que veio? E eu disse o que para vocês? Não pensem. Para você ver como a gente desconhece a parte da ciência. Os vendedores desconhecem isso. Quando escrevem assim, não perca últimas vagas para o cérebro. O não é vazio. Que doideira. O não é abstrato. Quando você diz para uma criança, não, corre Pedrinho. O que ele faz? Aí que ele corre. Eu posso usar o não ao meu favor. Mas a linguística também tem conexão cerebral com a questão visual. Querem ver? Se eu pedisse para vocês agora que sintam um cheiro de canela no ar. Canela. Puxem o nariz. Canela. O que a gente lembra de canela? O que vem na cabeça? Arroz com leite. Bolinho de chuva. O que mais? Sagu. Leite. Tem aqui isso? Não. Mas perceba que quando eu induzo o meu cérebro a sentir um cheiro que ele já sentiu, automaticamente eu abro uma gaveta lá na parte do meu cérebro que vêem essas imagens. É assim que a gente trabalha em PNL. E quando você me pergunta se existem ferramentas para modificar o ambiente de trabalho, eu te garanto que sim. E uma das coisas que a gente usa é pesquisa, inclusive, de clima organizacional, que a gente faz para ver o que... Mensurar isso. Mapear também. Porque às vezes o problema é num departamento, às vezes no setor, mudou a gestão, está indo diferente e nem tudo se acompanha. Então a gente tem que ver primeiro onde é que estão os déficits da empresa e conversar com as pessoas. Pode falar. Então tu diria que 40% do que eu sou... É visual. É visual. Não posso ter garantia. Cada cérebro é diferente. Mas a média, de grande estimativa, de 80% da população, 40% é visual. Então me conta qual o espacto foi. De novo vem o PNL agora ali. O ser humano consegue o que quer. Basta querer. Nunca desista. Então quando a gente se propõe a algo, não adianta... Eu posso... Ó, vou dar um último trailer que eu assisti a uma palestra uns dois, três anos atrás. Me falhou o nome dele, Alex, do... Carlos Eduardo. E eu nunca mais esqueci. Carlos Eduardo diz assim, que lá num rio tem um tronco. Tronco de árvore descendo. Em cima dele tem cinco sapos. Dois sapos resolveram pular. Quantos sobraram? Por quê? Não adianta decidir pular. Os cinco ficaram em cima do tronco. Eu posso... Porque não pularam. Decidir não é agir. Quando eu posso decidir a vida inteira ser uma pessoa magra, eu posso decidir ser rica, posso decidir conseguir um carro, se eu não tiver ação pra isso, basta eu contar a minha história de vida pra vocês. Há um ano e meio atrás, eu tinha uma clínica. Uma clínica onde eu trabalhava com mais duas fisioterapeutas e eu ganhava dez mil por mês. Eu larguei tudo pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Porque é a minha paixão. É o que eu quero. Poder comunicar pras outras pessoas o que a gente vê que dá certo. O que funciona e modificar, inclusive, a vida dessas pessoas. Quando eu me propus a isso, no primeiro mês, o Michel me passou trezentos e onze reais. Adorei, né? Quase que eu volto pra clínica. Brincadeira. Hoje, um ano e meio depois, gente, eu ganho bem mais do que eu ganhava na minha clínica. Mas porque eu me propus a pular do tronco. Eu me propus a fazer a minha vida diferente. E eu posso passar a vida inteira em cima do tronco, querendo um carro novo. Porque às vezes eu escuto isso. Felicidade pra mim, Tânia, é morar lá no meio do mato, numa casinha de sapé. Beleza. Essa é a tua expectativa. E eu acredito que tem felicidade lá. Mas não queira morar na casinha de sapé e querer ou desejar o vectra do vizinho no condomínio de luxo. Assuma o que tu quer. Seja feliz de verdade. O sapo que pula teve sensações. Ele descobriu. A história, sapo, ela não é feita de pessoas meia boca. Ela é feita de pessoas com sucesso ou fracassados. Porque em cima do fracasso é que eu descubro onde é que está a fórmula do sucesso. Bill Gates voltou sete vezes pra sua garagemzinha no fundo do quintal. E olha quem é hoje. Então a gente tem que ter essa noção. A história não tem biografia de meia bocas. Quando você entra num relacionamento, você não entra pra querer uma pessoa meia boca. Você quer sempre o que pra você? O melhor. Quando você entra numa loja, você vai comprar uma roupa, você quer o melhor ou não quer? Se entra num atendimento de uma empresa, você quer o melhor vendedor. Porque o cérebro, não só o meu, de qualquer pessoa deseja o melhor. Ele não quer meia boca. Quando você quebra, você vai. É 8,80. As pessoas às vezes falam, mas tem muito disso, embora seja uma crença. Mas perceba, assim como nós queremos o melhor, os outros também querem. E aí começam as expectativas a bater. Porque o que é bom pra mim pode não ser bom pro outro. Estamos falando no âmbito de gestão comportamental agora. Né?